Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar um pouco sobre o carro de produção mais rápido dos anos 90, que é a McLaren F1. Mas não é qualquer F1 não, essa daqui é uma F1 GT, a versão de homologação da F1 GTR, que era a versão de pista, só que essa aqui você podia usar nas ruas. Aqui nós temos um V12 aspirado de 625 cv e 65 kg de torque, mas o que impressiona mesmo é o peso, são pouco mais de 1.100 kg, é um carro muito leve para a potência que ele tem, para a potência que ele oferece, oferecendo uma relação de peso e potência imbatível para a época. E a linearidade do motor V12 faz com que esse carro seja um carro muito na mão, você vê que diferente da McLaren F1 comum, ele tem o para-choque alongado, é um carro maior, e isso garante a ele uma excelente estabilidade na pista, nem parece que é um carro com mais de 600 cv, né? Ele conta só com tração traseira, câmbio manual, o cofre do motor, galera, foi todo revestido em ouro, 24 quilates, justamente para auxiliar no arrefecimento. O motor foi desenvolvido em parceria com a BMW, e simplesmente um dos motores mais insanos dos anos 90. Pensa, o motor aspirado, gerar toda essa potência realmente não é pouca coisa, e é com esse carro que nós vamos fazer um test drive aqui no Forza Horizon 3. A McLaren F1 GT é um dos carros mais caros aqui do Forza Horizon 3, é um carro bem raro, justamente por ele ser essa versão especial de homologação da McLaren F1 GTR, que é um dos carros de corridas mais lendários ali do final da década de 90, que rivalizava com a Mercedes CLK e também com o Porsche 911, a versão GT1. Eu já fiz um vídeo de volta rápida com esses três carros aqui no Forza Motorsport 7, vou estar deixando um link aqui em cima para vocês verem depois, que os três carros são demais, galera, são três carros de homologação da FIA, realmente uma época de ouro do automobilismo, é uma época que não existia tanta eletrônica nos carros, né? E era completamente sensorial. Motor V12 aspirado, a linearidade do motor que entrega a potência e o torque conforme a aceleração vai subindo, né? Não é aquele carro que entrega tudo de uma vez, ele é um carro que tem um gráfico crescente, câmbio manual, tração traseira e uma excelente estabilidade na pista. Não é à toa que ele foi um dos carros mais rápidos dos anos 90. A estabilidade dele é ótima, ele é um carro muito bom, nem parece que é um carro só de tração traseira, né? Porque ele é muito grudado no chão, realmente é uma máquina e tanto. E é um carro muito desejado também pelos jogadores aqui do Forza, né? Justamente por ser um dos carros mais caros aqui do jogo. Mas não só isso, é um carro bonito pra caramba, né? Você olha pro carro e você vê, nossa, que carro bonito, que carro bem projetado. E isso pros anos 90. Eu acho esse carro um dos carros mais bonitos de todos os tempos, porque além do design atemporal, o banco motorista fica posicionado bem ao centro do carro. E isso é o tipo de proposta completamente inovadora. Não existiu nada igual, né? Depois dele, é um carro bem marcante ali pra sua época. Inclusive, se você gosta aqui dos vídeos do canal, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Faça um tour pelos vídeos aqui do canal, conheça os outros vídeos que eu faço. Sempre falando de carro, com muito conteúdo técnico aqui pra vocês. Bom, aqui está chovendo no Forza Horizon 3. Estamos com controle de tração e estabilidade desligados. Realmente, a impressão que a gente tem é que o entre-eixos do carro é mais longo. Então, ele é tão grudado no chão que ele não é tão bom assim pra você fazer drift, por exemplo. Ele é um carro pra você ganhar tempos em voltas rápidas. Então, ele tem pouca tendência a sair de traseira ou sair de frente, entendeu? Ele é um carro muito grudado no chão. Realmente, um setup que a própria McLaren fez nele, muito bem acertado. É por isso que ele foi um dos carros mais rápidos dos anos 90. Então, galera, esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Vou finalizando o vídeo por aqui, então. Muito obrigado a todos. Tudo de bom pra vocês. Valeu, falou.